Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta o vídeo de hoje. Olha só, nós vamos fazer um bolo de amendoim super fácil, prático, rápido, gostoso. E aí eu vou fazer aqui, depois você vai fazer aí na sua casa também, tá bom? Quando vocês fizerem, tira muita foto e manda pra mim lá no Instagram pra eu poder repostar. Tô repostando todas as fotinhas de vocês, tá bom? Muito obrigada. Meus amores, vocês comentaram aqui embaixo, a gente fez o bolo de fubá com goiabada e o bolo de milho. E aí vocês pediram um bolo de amendoim. Então, se tem alguma outra receitinha de bolo que vocês querem ver, é só deixar aqui no comentário. Comenta aqui quais outros bolos vocês querem. Aí eu trago a minha receitinha pra vocês, tá bom? Então, nessa primeira parte, nós vamos colocar no liquidificador 3 ovos inteiros com gema e clara. 3 quartos da xícara de açúcar cristal. A xícara que eu tô utilizando aqui, gente, ela é de 230 ml. 3 quartos é faltando um dedinho aí pra acabar de encher. Uma xícara de leite integral. 5 colheres de sopa de amendoim torrado e moído, que a gente já compra assim no mercado. Ou 5 paçoquinhas. E meia xícara de óleo. Colocou tudo no liquidificador, ó? Nós vamos agora bater em velocidade baixa até virar uma mistura homogênea. Meus amores, olha só, gente, que lindo que fica. Uma cor maravilhosa e um cheirinho muito bom de amendoim. Pode fazer, confia em mim, que vai dar certinho, vocês vão gostar muito, tá? Agora a gente vai colocar a farinha, peneirando e mexendo aos pouquinhos. Ali tem 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Meus amores, olha só, mistura aí, mãe, pessoal, vê. Que lindo que ficou essa massa, gente. É muito boa. Ó, nós vamos colocar aqui agora uma tampinha de fermento. Ou então uma colher de sopa rasa, tá? Você coloca e mistura bem. Meus amores, olha só, minha forma já tá aqui bem untada com manteiga, tá? E o meu forno também, eu já liguei ele assim que eu comecei a fazer o meu bolo. Então ele já tá ali aquecido a 180 graus, bem quentinho. Eu vou colocar o bolo lá. Na volta eu conto pra vocês quantos minutos que ficou aqui no meu forno, tá bom? Meus amores, olha só esse bolo, gente. Isso não é um bolo de respeito. Comenta aqui embaixo. Vocês gostam de bolo com café ou bolo com suco? Eu sou suspeita porque eu adoro café, mas esse bolo aqui com suco também, bem geladinho, cai muito bem, tá bom? Gente, o bolo ficou exatamente 30 minutos no forno, eu já coloquei lá com o forno aquecido, ficou em 180 graus. Nos últimos 5 minutinhos, eu coloquei em 140 só pra ele continuar adorando, mas não queimar. E olha só que perfeição que ficou. Então agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho, desenformar, fazer uma calda bem gostosa, bem fácil de fazer e colocar por cima, tá bom? Meus amores, esfriou um pouquinho e agora eu vou desenformar o meu bolo aqui. Gente, antes eu gostaria de mandar um super beijo, um beijo bem grandão mesmo pros membros aqui do canal. Tem mais ou menos uns 16 membros, é o que eu tinha olhado da última vez. E essas pessoas, elas gostam tanto aqui do canal que elas se tornam membro por amor. Aí você clica aqui embaixo em seja membro. E aí como que funciona? Você faz uma doação de 5 reais, o YouTube retira uma parte pra ele e a outra parte ele repassa pra gente. E é uma forma de você mostrar que você apoia o canal, que você gosta, enfim. É muito gratificante olhar e ver a confiança de vocês, sendo membro aqui do canal. E eu queria agradecer, mandar um super beijo pra vocês, tá bom? Então agora vamos virar, gente. Esse bolo tá bonito demais. Olha essa cor. Comenta aqui embaixo quais outros bolos vocês querem que a gente faça. Já fizemos o bolo de fubá com goiabada e o bolo de milho. Tchan, 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 tchan. Ai meu Deus do céu, mãe. Que lindo. Olha essa cor, gente. Douradinho. Maravilhoso. Cheirinho de amendoim. Cheirinho gostoso, né? Então vamos fazer a ganache agora. Meus amores, ó. Pra calda é 200 gramas de chocolate em barra picadinho. Pode ser o ao leite ou o amargo, da sua preferência. Vou derreter aqui no micro-ondas rapidinho e volto já pra gente acrescentar o creme de leite. São 200 gramas de chocolate pra 100 gramas de creme de leite. Olha, gente. Coloquei 1 minuto no micro-ondas. Aí eu mexi e coloquei mais 30 segundos. Então ficou 1 minuto e meio, mas não foi direto. Se você colocar direto, corre o risco de queimar a sua ganache, tá bom? E olha só que lindo que fica. Depende também da potência do seu micro-ondas. Então eu vou colocar agora meia caixinha de creme de leite e emocionar bem. Pra ficar uma ganache bem brilhante. Meus amores, olha que lindo, gente. Maravilhoso. Olha só, vou colocar um pouquinho de amendoim por cima aqui agora. Só pra dar aquele charme. Já aproveita e comenta aqui embaixo então. Suco ou café? Pra acompanhar esse bolo aqui. Quem fizer, manda foto pra mim lá no Instagram. Que eu tô doida e esperando vocês mandarem as fotos pra eu repostar, tá bom? Gente, quem perdeu os outros vídeos dos bolos, vai tá aqui no final. É só você esperar o final do vídeo. Aí vai aparecer, você clica na foto daquele que você quer assistir. Pra você que não gosta da calda de chocolate, pode fazer sem também. Porque fica maravilhoso esse bolo de amendoim, tá? Meu pai gosta muito de bolo de amendoim. Vamos ver o que ele vai falar na hora que ele chegar, quando ele comer um pedacinho. Gente, muito obrigada por ter assistido, viu? Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Um super beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.